Você, associado, no dia da eleição, na semana que vem, quarta e quinta-feira, compareça nos locais de votação, incentiva o seu colega de trabalho associado a participar desse processo, convide aquele colega de trabalho que está aposentado a participar desse processo. Entendo que a vitória não é apenas de quem foi eleito na direção do sindicato, mas é a vitória, é de todos os associados. Então esse é um processo extremamente importante na vida de todos nós.